Esse daqui é Shanks, o Ruivo, um Yoko, e por muitos ele é considerado a pessoa mais forte do universo de One Piece. A única coisa que eu não sei é o porquê o Shanks quer falar comigo, cara. Ele é simplesmente a pessoa mais forte de todo o universo de One Piece, porque ele queria falar comigo que sou um simples caçador de recompensa. É, eu sou um caçador de recompensa aqui, Bolt Hunter, eu tenho muito dinheiro e até que bastante Doric. Se o Shanks tá querendo falar comigo, com certeza vai ser pra vender algum serviço pra mim, cara. Então bora vir aqui trocar uma ideia com o Shanks. Olá, jovem. Fiquei sabendo que você é um caçador de recompensas muito promissor. É por isso, então, que eu quero te contratar. Caraca, o Shanks querendo me contratar, eu fico até me sentindo uma pessoa importante. Barba Negra está causando caos pelas ilhas. O derrote que eu irei te pagar muito bem por isso. É, pra eu derrotar o Barba Negra, tem que ser uma recompensa muito boa mesmo, porque é simplesmente o Barba Negra. Mas isso me deu uma ideia. Até porque o Barba Negra, ele é o usuário da Akuma no Mi mais forte de todas. E no caso é a Yami Yami no Mi. Com ela, você consegue comer até duas frutas. Eu até tenho a minha fruta, que no caso é a Hana Hana no Mi. A fruta da Niko Robin. Ela é uma fruta interessante pra quem é espadachim, porque eu posso stunar e dar a espadada. Mas pegar a Yami seria muito mais lucrativo, né? Mas o problema, galera, é que nós estamos aqui numa ilha bem tenebrosa, cara. E tem vários NPCs por aí que eu já tô conseguindo ver, mano. Eu acho que eu vou ter que sair explorando pra estar encontrando o Barba Negra. O pior é que o Shanks não deu nenhuma dica de onde ele pode estar, mano. Então eu acho que vai ser um pouco difícil. Vamos ver se eles... É, eu já comecei... Já cheguei a ser atacado aqui. Eu recebi... Nossa, que bicho fraco. Nossa! Ou eles é fraco ou eu tô muito forte, cara. Eu tô começando a acreditar o porquê o Shanks me contratou. Que isso! É, aqui tem umas marinhas... Uns marinheiros também. Os marinheiros vão me atacar? Pô, marinha, eu trabalho com vocês, cara. Por que vocês querem me atacar? Tá, tem até o Ace aqui agora, mano. Tem até o Ace aqui agora, mano. Cara, eu vou derrotar esse Ace e vou pular fora, mano. Vou derrotar esse Ace aqui e vou pular fora. Só vou ter que ativar aqui meu Haki. Ativei o Haki. Ativo o Haki na espada. Vamos tentar prender aqui esse bicho. Nossa, tem muitas... Galera, tá. Eu vou ter que derrotar o Ace, porque não sei se vocês sabem disso. Eu não vou dar spoiler, galera. Então eu só vou ter que derrotar o Ace. Mas eu sei que derrotando o Ace, talvez eu consiga derrotar o Titi. Boa! Por que minha espara tá sem Haki? Minha espara tá com Haki? Ah, eu tô acertando sim o Ace. Nossa, só que o Ace é forte mesmo, galera. Boa! Vai ser bom pegar um pouco de distância aqui. E é esse. Você vai deixar eu nada a ver. Mano, o Ace não para de fludar, galera. Eu tô derrotando todo mundo menos o Ace, cara. Tá, mas ele deve estar quase sendo derrotado já. Tá, galera. Ali se juntou vários Luffy, vários Ace. Eu não vou enfrentar eles não, mano. Eu não vou enfrentar eles não. Eu vou seguir meu caminho. Mas eu tô vendo que essa ilha aqui tá um absurdo, galera. Porém, o meu trabalho é derrotar o Barba Negra. Não é derrotar o Ace, não é derrotar o Luffy, mano. Então eu vou só em busca do Barba Negra, galera. Eu vou só em busca do Barba Negra. E eu já descobri que essa ilha aqui com certeza é a pior, galera. E eu tava andando por aqui, galera. E olha só quem eu encontrei aqui na frente, cara. Eu acho que esse daqui é nada mais, nada menos do que o meu alvo. Até porque ele é o Barba Negra. Meu Deus do céu. Aqui tá cheio de bicho, cara. Eu nunca vi uma ilha com tanto bicho, cara. Tá, mas eu vou tentar enfrentar o Barba Negra, que já tá vindo pra cima de mim. Eu vou tentar derrotar esse mano aqui no Haki do Rei, velho. Leva. Eita, ele não toma Haki do Rei. Eita, eu deveria saber que ele não iria tomar Haki do Rei. Até porque, mano, é o Barba Negra, galera. Não é qualquer pessoa, não, velho. É o Barba Negra. Tô usando todos os meus poderes de fruta aqui. Eu não posso deixar esse cara chegar perto de mim, não, galera. Esse cara chegando perto de mim aqui vai ser um grande trabalho. E ele é forte. E ele é bem forte. Ele é bem poderoso, mano. Tanto que ele tá me dando um efeito de Wither, se eu não me engano, cara. Uou! Derrotei, cara! Que isso! Derrotei o Barba Negra, mano! Mas, ó, eu não consegui pegar a minha fruta, cara. Ainda continuo aqui com sete maçãs, mano. Eu acho que tudo isso daqui deve ser um plano do Shanks, rapaziada. Eu posso estar errado, mas eu acho que é um plano do Shanks. Pô, espero que ele não tenha me passado a perna, não, mano. E aí, Shanks, meu parceiro? Provavelmente você tem que ter algo melhor pra mim, cara. Porque, bom, eu derrotei o Barba Negra. Não consegui nem pegar a fruta dele. Foi muito fácil. Eu tô começando a achar estranho isso, mano. Você tá me tapeando? Tá me passando a perna? Qual foi da fita, meu parceiro? Meu jovem, você está enganado. Aquele não era o Barba Negra verdadeiro. Ele era um falso. Por isso, foi fácil até demais você derrotá-lo. Porém, como você derrotou o seu clone, ele não consegue mais utilizar os poderes de sua fruta. Receba esse meu presente e lute contra o Barba Negra original. E eu te garanto que esse vai ser muito mais difícil. Ah, galera. Tá explicado, mas eu quero ver qual presente eu recebi, mano. É, Shanks, o que você tem aí pra mim? Tá, isso é diferente, galera. Isso é diferente porque aqui na minha mão tem uma Yami Yami no Mi. Que, no caso, é a fruta do Barba Negra. É a fruta mais forte do mundo do Opice, mano. Com certeza eu vou comer essa fruta. Não vamos perder tempo e vamos comer. Tá, galera. Agora eu preciso saber se deu certo ou não. Vamos ver. Yami, mas Hanna, Hanna, eu tenho duas frutas. Eu tenho duas frutas. Mentira. Caraca, não é mito. Realmente é verdade. Dá pra comer duas frutas. Nossa, eu quero estar testando os poderes. Eu vou manter esse daqui que eu acho muito bom. Vou colocar um Black Hole. Nossa, galera. Que isso, mano. Vou manter só o primeiro ataque aqui dessa minha fruta da Hanna, que é esse daqui. E vou manter todos os outros da Yami, cara. Que absurdo, mano. Que absurdo, rapaziada. Bom, mas agora eu tenho que derrotar o Barba Negra original, que esse é o maior problema. Porém, como eu tô com a fruta dele, eu acho que vai ser legal ele provar do próprio veneno, né? Derrotar o Barba Negra usando a Yami Yami do Mi. Que teste bom, cara. Bom, o único problema é eu encontrar esse Barba Negra agora. Aí, mentira, que foi fácil assim, cara. Mentira, mano. Ó, aqui tem uns mano da Marinha, mas ali tem realmente Barba Negra. Mano, eu já vou testar com você. Ah, mano. Olha que bizarro, galera. Olha que bizarro essa fruta, mano. Que absurdo. Eu acho que ele vai ser derrotado. Ele foi derrotado. Mas eu acho que eu tenho o Liberation, né? É, eu tenho a liberação. E no caso, eu faço isso daqui. E que isso, galera? Que isso, mano? Olha essa fruta, cara. Meu Deus, que fruta roubada, galera. Que fruta roubada. Tá, mas vamos ativar então aqui o Haki na minha espada. E eu quero estar testando aqui a fruta contra o próprio Barba Negra, cara. Tá, o Barba Negra tá ali. Eu já vou chegar carregando esse meu poder. Espero que eu acerte. Au! Nossa, tá vindo o Luffy também. Tá, tá vindo o Luffy também. Mas o meu foco não é o Luffy, cara. O meu foco é o Teach. Eu acho que eu vou ter que derrotar esse Luffy de qualquer jeito, né? Não vai ter escolha. Bom, Luffy, você vai ser derrotado desse jeito aqui. Já era, galera. Eu vou deixar o Luffy ali. Ele vai ser derrotado. E eu preciso encontrar o Barba Negra, cara. Tá, encontrei aquele miserável. Ele tá ali na frente. Já tá tudo ativo. E vamos lá, agora eu vou conseguir soltar esse poder nele. Que isso, ele tá me tacando... Yami, Yami no Mi? Que cara esquisito. E olha isso, ele tá sendo sugado pela própria fruta. Que isso, mano. Vamos liberar ele aqui agora. Nossa, que isso, mano. Essa minha fruta é muito forte. Eu ainda não sei controlar a direita. Mas vamos derrotar aqui o Barba Negra. Puxei ele. Ó, eu consigo puxar e acertar a espadada. Puxar e acertar a espadada. Que fruta roubada. Mano, passei espadachim, galera. Isso aqui é muito roubado porque eu tô puxando e acertando muita espadada nele. Olha isso. Tá, mas dessa vez ele tá realmente mais forte. Porém, ele sem a fruta dele. Eu não sei se vai... É, não ia ser muita coisa sem a fruta dele, galera. E olha isso. Eu consegui a Yami, Yami no Mi. Eu derrotei o Luffy. Creio eu que eu derrotei o Luffy. É, eu consegui derrotar o Luffy. Até porque o Luffy não tá mais aqui. E derrotei o Barba Negra, cara. Eu consegui ter duas frutas. Eu consegui fazer o combo de duas frutas. Eu quero encontrar só mais alguma pessoa pra tá testando isso, cara. Que poder roubado, mano. Ó, ali na frente tem um bichinho aqui que talvez eu possa tá testando com ele, ó. Vamos lá. Cara, eu acho que isso aqui vai ser muito roubado. Eu acho que ele não vai aguentar. Eu tenho certeza. Ah, errei. Mas não tem problema, não. Eu posso tá errando ataque, galera. E olha o que eu vou fazer. Eu vou prender esse miserável. Tá preso. E, nossa, dois tá... Ai, caraca, moleque. Que isso, Shanks? Que baita presente, cara. Pô, agora eu vou tentar falar com ele, mano. Cassei o Barba Negra. Foi derrotado, original. Que isso, mano. E aí, meu parceiro Shanks? Você vai me falar qual é da boa ou nada a ver? Derrotei o Barba Negra. Consegui usar minha fruta. Eu acho que eu tô muito forte, cara. E aí, qual vai ser a próxima? Muito bem, meu jovem. Veja que você conseguiu derrotar o Barba Negra. E dominou a sua Akuma no Mi nova. A Yami Yami no Mi. Você realmente é muito promissor. Bom, eu irei falar o que vai acontecer nos próximos dias. Se prepare. Pois haverá uma guerra. Então esteja forte até lá. E aí, eu vou lá. Obrigado.